Estamos aqui inaugurando a reforma e a ampliação do Ambulatório do Covid-19. É o Ambulatório Este, que foi pensado no ano passado ainda. A nossa secretária vem pensando cada dia, juntamente com a equipe, coordenadores, em melhorar o atendimento e colocar mais equipamentos que pudesse atender com mais qualidade à saúde da nossa população de Cariri. Então, hoje eu fico feliz de saber que nós estamos com uma estrutura para dar um atendimento de mais qualidade para as pessoas com a pandemia. Fazia muito tempo que nós já estávamos esperando para essa reforma. Graças a Deus, a secretária da Saúde e o nosso gestor, nosso prefeito, não mediu os esforços para fazer a nossa solicitação. Então, estamos com uma equipe multidisciplinar, onde temos fisioterapeuta, fonoaudiologia e também psicologia. Vários equipamentos também, né, por adquirido. E nós estamos aqui, prontos para receber vocês, que precisar. Nosso Ambulatório é de 7 da manhã, às 19 horas. É com muita alegria que a gente pensou em cada detalhezinho e também ainda vamos melhorar. Parabéns, equipe de saúde, parabéns, secretária, parabéns, doutora, parabéns vocês que vêm trabalhando incansavelmente, constante, para combater esse vírus, que é um vírus muito complicado, um vírus difícil, né, mas a nossa equipe, em momento algum, deixou a desejar, né, para combater esse vírus. E hoje para frente nós temos também esse ambulatório bem equipado para atender melhor. Muito obrigado a todos. Prefeitura de Cariri do Tocantins. Cariri continua para todas.